Continua a festa! Meu bem, nosso encontro é divino Nas mãos do destino Voltei pra você Seu sim abrirá meu espaço Me acolha em seus braços Me ajude a viver Foi um louco, covarde, mestrinho Troquei seus carinhos Por coisas mais Iludido por falsos desejos Abraços e beijos Que não são real Voltei a teus braços, querida Curar a ferida Que a saudade me fez Avenir-se o meu sofrimento Me sinta por dentro Cremiando outra vez Meu bem, nosso encontro é divino Nas mãos do destino Voltei pra você Seu sim abrirá meu espaço Me acolha em seus braços Me ajude a viver Foi um louco, covarde, mestrinho Troquei seus carinhos Troquei seus carinhos Por coisas mais Me acolha em seus braços Iludido por falsos desejos Abraços e beijos Que não são real Eu venha em seus braços Tentei a teus braços Querida Curar a ferida Que a saudade me fez Amenize o meu sofrimento E se cita por dentro E se cita por dentro E me ame o prazer Amor Oh, garçom Garçom do sol Alô Alô Bota um grávido nele, por favor Alô, alô Alô, aí Um grávido Eu vou, depois vocês ficam aí já Vocês ficam aí já Pra casar mais duas Vamos lá agora, gente Vamos lá Daqui pra frente eu quero muito mais E perder o teu amor De hoje em diante eu quero esquecer Todo pranto que chorei Você é minha fonte de carinho Você é meu beijo, meu prazer Daqui pra frente eu quero caminhar Lado a lado com você Paixão Que coisa linda Quando acontece Pega a gente e deixa assim Paixão Que me alucina Que cor de água Põe você dentro de mim Paixão Que coisa linda Quando acontece Pega a gente e deixa assim Paixão Que me alucina Que cor de água Põe você dentro de mim Daqui pra frente eu quero viajar Do teus beijos e abraço Eu quero caminhar pra onde vou No destino do teu espaço Sorrir até chorar se for preciso E dividir contigo E dividir contigo Cobertor Daqui pra frente eu quero me guardar No teus braços Paixão Paixão Que coisa linda Quando acontece Pega a gente e deixa assim Paixão Paixão Que me alucina Paixão Que cor de água Põe você dentro de mim Paixão Que coisa linda Quando acontece Pega a gente e deixa assim Paixão Que me alucina Que cor de água Põe você dentro de mim